Como fazer um efeito de texto bem bacana para chamar atenção nas redes sociais, exatamente como esse que você está vendo aí na tela. Sim, tudo criado dentro do Canva. Quer acompanhar todo esse passo a passo? Fica comigo até o final desse vídeo. Salve, salve, designers e amantes do design. Tudo bem com vocês? Daqui é o Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico. E na aula de hoje eu trago mais um conteúdo para te ajudar no aprendizado de designer gráfico aqui no canal, principalmente utilizando o Canva. Essa é uma excelente ferramenta para designers iniciantes, designers amadores que querem fazer as próprias artes. Então, sem mais delongas, vamos para a frente do Canva para eu te ensinar como é que eu fiz esse efeito de texto sumindo. Um efeito bem legal para você utilizar em várias criações. Tudo que você vai precisar dentro do Canva é abrir um documento novo, independente do tamanho, tá? Aqui eu estou utilizando o formato 1080x1350 de altura, que é o formato maior para ser publicado no feed do Instagram. O importante é que você entenda para que esse efeito fique com uma boa qualidade. É importante você ter uma cor de fundo sólida. Então, aqui eu clico aqui no fundo, vou vir aqui nas cores e vou escolher qualquer cor aqui. Vou pegar esse roxo, só que eu vou deixar esse roxo aqui mais escuro. Você pode deixar a cor que você quiser. Beleza! Agora, para dar uma ambientação mais interessante, venho aqui em elementos e pesquiso pelo termo blur. E vou pegar esse primeiro elemento aqui, laranja. E vou colocar a cor que eu quiser aqui, clicando aqui na cor. Neste caso, vou usar esse laranja mais escuro. Vou ampliar ele e vou baixar a transparência dele para ficar bem suave. E agora, vou colocar esse aqui no canto superior direito. Aqui mais ou menos. Vou fazer uma cópia, dando Ctrl D. E vou arrastar essa cópia para o canto inferior esquerdo. E vou bloquear cada uma delas para não movimentar. E agora, é só inserir os textos que você quer aplicar esse efeito. Insira em caixa de textos separadas. Escolha a fonte que você quiser. E deixe todas na proporção que você também queira. Para mim, esses textos, na proporção que está aqui, está bacana. O que é interessante você fazer é aproximar os textos para que passe a sensação que um texto está acima do outro. Então, vou descer o texto de cima até ficar um pouco abaixo na altura do texto do meio. E o de baixo, eu vou subir exatamente como você está vendo aí. E agora, seleciono o texto do meio, botão direito do mouse em cima e clico em cima para frente, para o texto vir acima de tudo. Se você quiser, você pode manter os textos na mesma tonalidade. O efeito vai funcionar igual. Mas, para dar uma sensação mais interessante, eu vou mudar as cores dos dois textos que estão abaixo do texto principal. Colocando a mesma tonalidade desse efeito blur que nós havíamos colocado. Vem aqui e coloco um laranja mais escuro. E agora, nós vamos aplicar aquele efeito do texto sumindo. Como que a gente faz? Vem aqui novamente em elementos e pesquisa pelo termo gradiente. E aqui, a gente vai utilizar esse gradiente vermelho aqui com os dois lados transparentes. A gente clica nele, aparece na nossa área de trabalho. O que você vai precisar fazer, prestar atenção, é que você precisa colocar as quatro cores que estão aqui em cima na mesma tonalidade da cor do fundo. Então, basta clicar aqui em cada cor e adicionando a cor do fundo. Feito isso, você amplia esse efeito gradiente, deixando na largura de cada texto. Então, vou posicionar esse aqui na largura do texto de cima. Deixar mais ou menos aqui. Vou fazer uma cópia dando Ctrl D e vou também posicionar logo aqui abaixo na largura do texto de baixo. E vou descer mais ou menos até aqui. Vou selecionar esses dois gradientes e com o botão direito do mouse, clico em cima e clico em mover para trás. E pronto, tá aqui o nosso efeito de texto sumindo. É dessa forma que você faz. E agora, um bônus pra você que está comigo até agora nesse vídeo. Mas pra eu te mostrar esse bônus, que tal você deixar o seu like? Se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda? É de graça e você me ajuda pra caramba. Qual é esse bônus, Rodrigo? Vou selecionar qualquer um desses gradientes que estão aqui por baixo. Vou dar um Ctrl C. Vou clicar nesse texto branco que está aqui por cima de tudo. E vou colar. O que eu vou fazer agora? Do jeito que está aqui, eu vou posicionar mais ou menos numa posição acima desse texto branco, onde eu quero fazer o seguinte efeito. Como se fosse um texto côncavo ou metálico, onde a parte de baixo é mais escura que as partes de cima, e a parte, literalmente, da parte de baixo do texto. Acompanha aqui que você vai entender. O que eu vou fazer? Clico no efeito, subo aqui em cima na opção de transparência, e vou baixar a transparência até ficar na tonalidade que me agrada. Mais ou menos desse jeito aqui está interessante. Posso diminuir isso aqui pra ficar mais ou menos da largura da letra E aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Eu quero que esse efeito também apareça nas outras letras. Dou um Ctrl D, posiciono exatamente na mesma posição do outro, e arrasto pro lado pra encaixar nas outras letras. E faço a mesma coisa para finalizar aqui do lado da letra O. A Rodrigo está ficando esse filetinho branco aqui. Algumas coisas tem que ser na gambiarra aqui dentro do Canva, né? Tudo é perfeito. O que você faz? Você vai ajustando esse efeito gradiente em cima do texto, até que não fique nenhum filetinho assim. Por exemplo, eu vou arrastar esse aqui mais pro lado do T, pego esse central aqui, trago mais pra cá, até que ele livre da letra O, e pego esse último e trago aqui pra cobrir a letra O. Pronto. Não tem mais o filetinho branco. Posso diminuir. E tá aqui criado esse efeito bem interessante. Além de ter um impacto visual bem legal, esse tipo de criação, esse tipo de efeito, você pode utilizar para anúncios que você quer chamar a atenção, principalmente em forma de texto, ou se de repente você queira criar um carrossel, você pode utilizar esse mesmo efeito pra fazer a abertura de carrossel que vai ser publicado nas redes sociais. Funciona e chama bastante atenção. Aí depois é só você criar as outras páginas de carrossel, como nesse exemplo que eu estou mostrando aqui pra você. Bem legal esse efeito, e eu tenho certeza que você viu que é algo super simples. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças e não tem nenhum segredo escondido. E na boa, esse efeito pode ser criado tranquilamente utilizando o Canva gratuito também. E por falar nisso, uma outra coisa bem interessante. Se você utiliza o Canva gratuito e quer experimentar de forma gratuita a versão Pro do Canva, eu tenho um link de 45 dias. É só você descer embaixo, clicar no meu link pra você ter acesso a 45 dias dessa ferramenta e conhecer todos os benefícios e vantagens de você utilizar a versão Pro. A ferramenta de remover fundo, bancos de imagens com muitas imagens de excelente qualidade, elementos gratuitos, elementos sem fundo e várias fontes que só estão presentes na versão Pro. Então é só descer embaixo e clicar no meu link de 45 dias e depois, se você não gostar, é só você cancelar. Se esse conteúdo foi útil pra você, deixe seu like e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito ainda. Deixe comentário, crítica ou sugestão. Considere ser um membro apoiador desse canal descendo aí embaixo, clicando no botão azul. Seja membro. Aí embaixo na descrição também tem uma playlist exclusiva só de Canva. Enquanto isso, eu vou deixar aqui do lado outros dois vídeos para você continuar o seu aprendizado de designer gráfico aqui no canal. Então como sempre, design de conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!